Boa tarde. O Futebol Clube do Porto não ganha há mais de 11 anos em Alvalade, há 14 jogos que não ganha lá. Isso está a criar-se uma espécie de uma montanha intransponível para a equipa de Futebol Clube do Porto? Em termos psicológicos, está-se a criar uma barreira quase intransponível? Uma vez, por exemplo, na Luz, neste mesmo espaço, ganhou 5 ou 6 vezes? Eu nunca liguei muito a isso, sinceramente. Não dou muito valor a isso, porque, eu já disse e volto a repetir, os jogos são todos diferentes e os jogos têm toda a sua história. E quem escreve essa história, graças a Deus, se não houver uma boa prestação do que eu espero e desejo, uma prestação da equipa de arbitragem, que também é importante no jogo, somos nós que escrevemos, nós treinadores e jogadores que vão para o campo e vão tentar passar, ou tentar fazer e meter em prática, no fundo, aquilo que foi trabalhado. Por isso, cabe-nos a nós, pelo convor de escrever a história do jogo da manhã e não olhar para aquilo que foi o passado. Quer dizer, não vale nada porque já não podemos mudar. Já está. Ficou, está lá para a história. Ok? Agora queremos escrever uma nova história no jogo da manhã. É isto. E nada disso nos pode condicionar, porque o jogo, os momentos do jogo, em todos os segundos do próprio jogo vão ser diferentes dos outros jogos. Quer dizer, não há comparação possível. E não há que entrar nesse tipo de situações, porque, quer dizer, olha, eu estava na Académica, eu lembro-me, ganhei a Futebol Clube Porto 1-0 e há 40 e tal anos que o Académica não ganhava a Futebol Clube Porto, por exemplo. Como digo, outras situações que aconteceram, mas não foi por eu estar a pensar. Há 40 e tal anos não ganhamos. Vamos entrar no jogo e vamos perder a Futebol Clube Porto. Ganhei a Futebol Clube Porto 1-0. Penso que no tempo do Paulo Fonseca, se ao governo. E aproveito-me mandar um abraço a todos os treinadores que estão a trabalhar fora e que têm tido grande êxito. Que é o caso do Paulo. Ok? Está, pessoal. Continuação de um bom ano, não é? Agora vamos nos ver mais vezes.